Só antes de começar aqui o vídeo, essa frase que você viu aí no começo aqui do vídeo foi postada lá no meu Instagram, é uma das coisas que eu tô postando lá, frases que me inspiram, eu aprendo muito com frases, elas fixam mais facilmente, então é uma coisa que eu tô disponibilizando lá, se você não me segue ainda, segue lá, tem um link aqui embaixo. Como não faltar mais nada pra você? Eu tava pensando uma vez sobre isso e eu resolvi perguntar algumas pessoas sobre isso, sobre, muito se fala sobre dinheiro, sobre enriquecer e tal, e perguntando, eu descobri algo que eu realmente já desconfiava, que muitas pessoas, talvez a maioria, até dizem que querem enriquecer, que querem ter muito, mas lá no fundo, o que elas querem é não sentir mais falta de nada. Elas têm pavor da falta, de querer algo, de querer comprar algo, de querer ter, talvez, o básico ali e ter dificuldade. Então, eu acredito que mais pessoas querem deixar de ser pobres, deixar de faltar as coisas básicas do que efetivamente enriquecer. E como conseguir isso? Como fazer com que as coisas não faltem mais? Tem um exemplo que eu acredito que vai dar pra você entender perfeitamente, que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Imagina um rei, imagina um rei, por mais que hoje em dia não seja comum isso, mas a gente já entende um arquétipo de um rei, alguém muito poderoso, que manda e domina e tudo mais. Imagina um rei, imagina que esse rei tem um filho, imagina que esse rei tem um filho. Mas imagina que esse filho desse rei, de uma hora pra outra, vamos supor que ele sofra um acidente, alguma coisa assim, e ele perca a memória. Ele perca a memória, ele esqueceu quem que ele é. Ele esqueceu que ele é um príncipe. Ele esqueceu que o pai dele é um rei. Ele esqueceu de tudo que ele tem. E por ele ter esquecido, ele sai ali do palácio e, enfim, vai andando e passa dificuldade, passa fome e, enfim, das maiores dificuldades que existem. O que esse exemplo simples aqui mostra? Ele mostra exatamente como que a maioria das pessoas vivem hoje. Sempre tem um relato bíblico que eu gosto de mencionar, que mostra lá Jesus, lá no sermão do monte, o sermão da montanha, e viu lá que muitas pessoas estavam preocupadas com a questão de alimentação, do básico mesmo, de vestimenta, e ele falou para de se preocupar, para de se preocupar. Se Deus veste até os animais e tal, pode ser que você seja essa pessoa que é o príncipe que perdeu a memória, ou seja, é filho do rei e perdeu a memória. Isso aqui, claro, eu tô falando aqui, a maioria das pessoas acreditam em Deus, mas quem não acredita em Deus, acredita em universo, enfim, acredita que tem algo superior a nós. Só que, por mais que a gente saiba disso, conscientemente, parece que a gente esqueceu disso, esqueceu disso. E, simplesmente, o fato de você lembrar disso, de você ter isso fixado na sua mente, faz com que você, não vou dizer assim que você tenha tudo o que você quiser, porque aí seria, sabe, para ter tudo o que quiser, existe outros processos. Mas, pelo menos, não te faltar nada, se você tiver essa consciência, pode ter certeza absoluta, nunca vai te faltar nada do necessário para viver. Nunca vai te faltar nada do necessário. Por quê? Imagina nesse exemplo desse príncipe, né? Se ele lembrar que ele é, falar, opa, peraí, eu tô aqui, passando dificuldades aí e tal, mas, poxa, meu pai é o rei, eu posso voltar para lá e ter tudo? Sim, ele volta e tem tudo de novo. E, é, às vezes, pode parecer meio simplista falar isso, mas, sinceramente, para mim é, para mim é. E só não é tão simples, porque a gente é tão impactado com o contrário, a gente é tão falado com o contrário, é tão falado que você precisa urrar, lutar e tal, para viver e ter o, sei lá, trabalhar a vida inteira para chegar no fim da vida e, pelo menos, ter dinheiro para comprar os remédios. A gente, a maioria de nós, pelo menos, vive dessa forma, é, enfim, é impactado com esse tipo de mensagem, que a gente esquece quem que a gente é, sabe? Quando, lá no Sermão do Montanha, Jesus falou isso, para mim, sinceramente, ele não falou aquilo brincando, sabe? Ele não falou para, ah, deixou, o pessoal está muito eufórico aqui, deixou confortar eles um pouquinho. Não, não, ele falou porque é a verdade. Quem tem a consciência de quem é, ah, eu sou filho de Deus ou eu sou um com o universo, cada pessoa fala isso de uma forma, mas, se você tiver esse sentimento em você, nunca vai te faltar nada, nunca vai te faltar nada. E é bíblico isso, para quem acredita na Bíblia, é cientificamente comprovado isso, para quem acredita na ciência física quântica e tudo mais, hoje em dia já não tem mais desculpa com relação a isso, já não é uma coisa mais um misticismo, como foi antigamente, tá? Então, para nunca mais faltar nada para você, tenha na sua consciência quem você é. Você é filho de Deus ou você é um com o universo. Se você tiver isso, não tem como, não tem como. É como o príncipe que lembrasse quem ele era. Não tem como faltar nada, tá? E se você não conhece ainda, eu criei uma ferramenta para facilitar isso, né? Que são as reprogramações subliminares. Tá um link aqui embaixo, é gratuita essa reprogramação, que tem, usa do artifício da repetição, eu conversei sobre repetição no vídeo passado, usa do artifício da repetição para lembrar você disso, né? Falando, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. Clica aqui, se você não conhece ainda, veja lá os relatos lá embaixo, para você, não precisa você confiar em mim, veja lá embaixo, as pessoas que estão usando, o que está acontecendo, tá? Dá uma olhada lá. Se você tiver isso na sua consciência, pode ter certeza, nunca mais você passará dificuldade, pelo menos, nas coisas básicas, tá? Outra coisa é, se você tiver isso, você vai enriquecer, você vai prosperar loucamente, como eu estou dizendo aqui. Para isso, existem processos, tá? Mas o básico é o que é garantido, e isso pode ter certeza que nunca vai faltar para você, tá certo? E deixa um comentário aqui para mim, se você já usou essa reprogramação, ou se você está usando, deixa aqui, eu gosto muito de saber os relatos, né? Muito bom saber o que está acontecendo, então, deixa aqui se você já usou, e, inclusive, para quem está conhecendo isso agora, para ser beneficiado com isso, né? Quando você vê relatos de outras pessoas, isso aumenta a sua fé, isso pode auxiliar outras pessoas também, que têm dúvida, a usar essa ferramenta fantástica, e, ao mesmo tempo, simples, tá? Tem a orientação lá também, de como usar, tudo bem tranquilo, tá certo? Fez sentido a nossa conversa aqui? Deixa um like, deixa um comentário aqui, falando se você gostou, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.